E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Léo. E estamos de volta aqui com The Order. 1.800... 1.986, perdão. A polícia metropolitana terminou de cercar as áreas afetadas. Setinelas continuam a varredura. Alertaremos vocês caso os pacientes foragidos sejam avistados. Responda! Então, de volta aqui com o vídeo. Desculpem pela demora do vídeo no canal, estava gravando outros jogos. Mas enfim, bora lá. Continuar com a nossa história aqui. Marcas de sangue no chão. Beleza. Estou na sala do gerador. Lafayette e eu decidimos dividir a busca. Sim, sim. Mas não encontrei resistência ainda. Vou vir aqui. A iluminação do jogo está bem bonita. Os gráficos do jogo estão bem legais. Então tá, né? A juventude sempre prevalece. É isso aí, Jodos. O que é isso, Jodos? É isso aí. Vamos nos fugitivos, eles não me esqueçam. é um lobisomem, um lobisomem de zambi, gente. Então, tem vários lobisomemzinhos aqui. Eu vou ficar aqui mesmo, tô ali, velho. Errou! Que parado! Nogos, não, não! Carrega! Bora! Iiii, caiu no chão... Carrega. Mudou rapidão ali. Carrega! Coloca uma tacada no peito... E já voltou. Ih, já deu bobeira. Deu bobeira. Bobeira. Bom, eu acho que tem mais um. Messias, espere. Estou quase lá. Deu sorte com a bababa. Ih, morreu. Opa, cuzão. Isso daí não deu muito certo não. O que houve? A que a maioria deles. O último fugiu. Preciso da sua arma de arco. Eu vou para João e continuar a persegui-lo. Vocês de onde estão por ali interceptam-lo. Entendido. Vamos correr. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Uma de assassins creed aqui agora Errou Mano imagina tipo uma aleatoriedade Um lobisomem praticamente Sei lá, um mutante Tomou E morreu Neutralizamos a ameaça do nosso lado Uol Eu consegui capturar um dos mestiços Enquanto vocês na rua principal Entendido Vamos Mais um dia comum O que devemos fazer com ele? West Minters para as catacumbas Cuidamos dele depois Ah, certeza bom Imaginei que a ordem dos cavaleiros reais estivessem neste amoroso Temos razão para suspeitar de uma incursão rebelde com o sábio Uma conjectura elementar Neste caso Talvez isso possa interessar O Whitechap Puramente circunstancial Chamo isso de evidência Evidência circunstancial pode ser um animal astuto Caro seu Percival Pensa que aponta para uma coisa Mas mude o seu ponto de vista E perceba que aponta igualmente de maneira inflexível para algo diferente Por favor Sacime com suas reflexões comissário Bem, primeira rebelião Agora este Jack E os assassinatos Do estripador Estranho Não acha pensar que Whitechapel se tornou O epicentro De nossos recentes enigmas? Devemos examinar Já cada pista Entende? Nos encontramos em Conselho em dois dias Se você nos der a honra de nos apresentar suas descobertas Pode me esperar Em West Vista Por aqui, senhor Com licença Onde você esteve? Maldito tráfico de Londres General E os que escaparam através do Hyde Park Devemos persegui-los Não O nosso dever é os perseguir, senhor Marque Não necessariamente em inglês Eu vou continuar Votamente será recidido No momento mais oportuno Serei regido por ser vencedor Tenho certeza que você irá entender que Isto é assunto da polícia Claro Algo está errado O submundo de Whitechapel conhecido por abrigar a rebelião Precisamente o que me preocupa E por que tantos mestiços seriam encontrados em Bedlam? Algumas coisas temos que descobrir por nós mesmos Ouviu, Comissário Doyle Há uma investigação policial agora Cavaleiros não entregam sua autoridade a burocratas Esse eval está correto Esse assunto deve ser levado para o Conselho Séculos se passaram Mas nossa ordem permaneceu firme em sua missão de Preservar o equilíbrio entre homem e mestiço Tal foi a missão de nosso fundador Rei Arthur Que seu nome resplandeça para sempre Verdade? O Lorde Chanceler lutou ao lado de Arthur? Essa é a lenda Hoje esse equilíbrio está Perigosamente ameaçado por um novo contágio A rebelião Enquanto sua campanha de anarquia e terror for permitida A infestação licantropa que infecta nossa cidade Irá se tornar mais intolerável O Lorde Chanceler irá assim concordar com a urgência de uma missão em Whitechap Whitechap é o assunto para as autoridades civis Quando o nobre Arthur buscou disputar o tributo com o Imperador Romano Lúcio Ele não se preocupou com coisas de mera jurisdição Não venha com citações históricas para cima de mim, Sr. Pessoval Eu vi mais da história do que você irá saber Eu lembro aos cavaleiros Que essa ameaça não vem de fora Mas de dentro Devemos continuar vigilantes e unidos Ou nossas fileiras serão envenenadas por quem busca a destruição do que consideramos sagrado Ninguém está imune a influência rebelde Sem dúvida, o Lorde Chanceler não busca questionar a lealdade de Sr. Pessoval Esta ordem há muito tem estimado os conselhos de Sr. Pessoval Mas a perturbação atual pede cuidado E esforço combinado, não ação precipitada Sr. Pessoval tem razão, Lorde Chanceler A situação em Whitechapel precisa ser resolvida Lorde Dorven fala com a benção dos colegas? Sim, Lorde Chanceler Talvez a questão deva ser levada ao conselho Muito bem O que diz a ordem dos cavaleiros reais de sua majestade sobre Whitechapel? Sim ou não? Sim ou não? O não venceu Conselho dispensado A nossa ordem é cada vez mais prudente, Grayson Estamos definhando com a falta de ação Deixa, Sebastião Para o inferno, com cuidado O Sr. Pessoval está muito agitado Deveria saber que é melhor não enfurecê-lo quando está determinado alguma coisa O que você acha disto? Bom Então Acabou aqui Reuniãozinha marota Vai ter Obviamente aqui uma Um tribunal novamente E aí A gente vai ver O que realmente vai acontecer aqui agora O jogo é bem detalhista, cara O Alahad irá lidar com esse assunto na hora certa Eu tenho um negócio mais urgente para resolver Como desejar Quantos estão indo para a América? Lord Barrett, Lord Gawain e eu Ouvi muitas coisas boas sobre Agamemnon, Lord Hastings É o melhor que a Companhia das Índias Unidas já construiu Posso prometer uma jornada agradável e rápida através do Atlântico Podemos esperar pela sua presença na partida, Sir Lucan Será uma honra dar as minhas despedidas na sua primeira viagem, meus lords Sir Lucan, uma palavra, por favor Ah, se me permitirem, meus lords Claro, Sir Percival Alastar Você sabe tão bem quanto eu que o White Shadow é a chave para os distúrbios para tudo A minha opinião é irrelevante, o conselho já falou Poucos ousaram contrariar os desejos expressos de seu pai Deciso lembrar que todos servimos ao desejo do Lorde Chanceler Você, Cavaleiro Comandante Façam ouvir a razão Vocês acham que uma incursão em uma fortaleza rebelde é razoável Eu considero isso um risco aceitável Pela qual estariam dispostos a aceitar total responsabilidade caso surjam circunstâncias imprevistas Que o que venha acontecer caia sobre minha cabeça apenas O White Shadow continua fora dos limites, quero dizer, oficialmente Nem meus agradecimentos, Sir Lucan Não preciso dos seus agradecimentos Quero resultados Como o comandante desejar Então? Estamos indo Sensacional Quando é que vamos? Não está falando de White Shadow? Mas o meu pai... O seu irmão achou melhor permitir-nos o reconhecimento Colete os materiais necessários Isabel, por favor Conte-me, Monsieur Sobre o Lorde Chanceler O que foi, Marquês? O Sir Lucan e a Lady Greene foram adotados por ele? Ele, sim Por que ele os traria para este confronto? Quem sabe ele quisesse reaver um pouco da humanidade que perdera Na hora de entrar para a ordem A escolha era deles Mesmo assim? Eu não desejo isso para os meus filhos Marquês, devemos nos apressar Oui, General, avec plaisir Monsieur Ora, Mallory sempre foi um agente meio rebelde Nunca conheci um homem melhor Mesmo assim? Acredito que você esperará bom senso, por assim dizer Sebastião e eu somos parceiros há tempos Confiei a minha vida a ele Até que um pouco de... Comedimento não seria ruim Cuide da minha irmã Sim? Ninguém consegue manter Isabel longe do perigo quando ela se decide Ah, deveras O que o irmão pode fazer? Boa sorte e vá com Deus Sempre ao seu serviço, Sir Calat Por este lado, por favor Ah, Tesla Quem queria? Quais novidades tem para mostrar? Algumas coisinhas intrigantes, se posso dizer isso Algumas coisinhas intrigantes, se posso dizer isso Mais alguma notícia sobre a confusão na praça Grossvernor? A polícia está investigando Investigando Licantropos na porta da Companhia das Índias Unidas, o que dizer sobre isso? Maver não é o que costumava ser A polícia está em 06? Não é o que é? É um episódio que é legal Ah não é isso Dizagem para tomar uma rotação Não é? Agora eu tenho uma louca Não é? Não é? O que é? Bom, então aqui é o laboratório onde parece que são criadas as armas, então vamos explorar um pouquinho o cenário aqui, né, pra ver o que é. Hum, não faz sentido pra mim. Eu vou fugir atrás. Hum, bordel. Hum, não dá pra entrar, beleza, tranquilo. Então bora ali falar com ele logo, com o Tesla. Agora meio giro. Hum, será que tem que especionar mais alguma coisa? Isso aqui já foi. Morrer aqui de leves, né. Bom, agora é isso. Mais nada. Tente novamente com a mesma base. Hum. Agora meio giro. Estranho. Não dá pra especionar aqui. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, mas eu acho que não tem mais nada. Isso aqui a gente já viu. Não dá pra especionar. Certo. Pode proceder com o vídeo. Sim, senhor. Vou continuar. Obrigado, senhor. Hum. Sr. Galahad. Por favor, por aqui. Aqui está algo que você pode achar interessante. Este dispositivo permite transformar a corrente direta ineficiente de Edison em minha superior corrente alternativa. Bem útil para sobrecarregar e incapacitar alguns sistemas elétricos. Então vamos testar, né, cara? Só não posso morrer. com o Robinho... Então vamos testar aqui. Vamos! O bom. Você nunca para de me impressionar, Nicola. Eu apreciaria sua opinião sobre meu último capricho. Carabina de atirador FxM84. Impressionante. Você sempre teve um bom olho para artesanatos. Eu que peço aqui com mira telescópica É ideal para atirar a longa distância Eu ficaria honrado se você testasse a sua eficácia Com prazer Dá uma olhada aqui na arma Bem detalhada Como sempre, né? Então, bora lá Já vimos, recarregamos Segura a pressão O monóculo que o general Lafayette solicitou está bem ali, sobre a mesa Garantirei que ele receba isso Nós vasculhamos o distrito em pares Zabu, você e Lafayette pegam o Wright Street na saída sul Galahad e eu avançaremos do norte Por que não dar o francês ao Galahad? A mademoiselle duvida das minhas intenções Eu prometo ser o tempo todo a representação do cavaleirismo Eu preferi alguém um pouco mais experiente cuidando de mim Pensei que não precisasse ser cuidada Muito bem Você irá com o Galahad Talvez algum dia a mademoiselle me permitirá demonstrar a minha habilidade Algum dia Lembre-se, estamos entrando em território rebelde Os insurgentes vão se ressentir com a nossa incursão em Whitechap Dada a nossa pequena descoberta em Mayfair O hospital de Londres deve ser nosso alvo Estranho pensar que Lycanthropus encontraria um santuário aqui, não é, monsieur? Você realmente acredita que os rebeldes estão colaborando com os mestiços? O Lord Chancellor está convencido disso Eu tenho minhas dúvidas Você não confia em ninguém, monge Nehal Nunca aceite Sempre queixo ali É uma citação que me serviu ao longo dos séculos Fiquem alertas, todos vocês Devemos esperar confusão aqui Ah, que é o Lord? Um covil de ladrões, colaboradores e devassos Conheci esse lugar em uma época diferente Ali ficava uma capela solitária Bom galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Beleza? Esse capítulo não teve tanta ação Mas, bem provável que agora nesse terceiro capítulo vá ter Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você é novo no canal, se inscreve Se gostou, deixa um curtir Comenta, compartilha com seus amigos nas redes sociais Se seus colegas não conhecem Divulguem pra eles, por favor, pro canal crescer E eu vou ficando por aqui Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo